Ah, já tá gravando? Gente, hoje eu quero falar sobre o maltratamento com nós bichos no carnaval. Então vai começar mais um desabafo da Samanta. Roda a vinheta. Tô esplendorosa. Pronto, gente, o que me deixa perplexado é que nesse período pré-carnaval, aí começa a chegar no WhatsApp, no Orkut, Facebook, Orkut, Facebook, em tudo que é rede social, foto de homem, travesti e uma mensagenzinha. Cuidado nesse canal. Cuidado por quê, querida? Por acaso a gente é bicho, hein? Suas bichas. Embutida, tudo embutida. Se aproveita no carnaval pra realizar os desejos e depois fica dando uma de envergonhada. Vai, né? Me pegou, bebo. Eu tava bebo e que você, porque eu tô acostumada, sabe com o quê? Com Justin, com Ronaldo, com... Com quem mais? Aí chego pra minha amiga. Amiga, vamos curtir amanhã, né? Ó, trio elétrico, saia elétrica, qualquer banda elétrica, aí você sabe que é o dia. Aí a amiga olha pra mim e diz, amiga, não posso não. Por quê, mulher? Não, porque eu tô naqueles dias. Ah, Rachel Walker. Porque eu estou naqueles dias, vou beijar muito a boca de bebo. Eu fico só olhando, ó. Aquele, um copo, dois copos, cinco copos. Aquilo ali já dá pra ir. Eu chego, oi. Ó, sensual, gente, ó. Oi. E aí? Arrastei no carnaval. Aí eu levo o bofe, né? Aí eu digo, ó, só tem uma coisinha pra contar. Sua mulher que ainda era outra, eu tenho uma surpresinha pra você. Vai, né? Nem tem uma. Eu roubaro a minha pulseira, mulher. Uma pulseira linda, que até o bofe ia querer. No outro dia, fica os amigos. Ei, bicho. Ei, ei, boy. Ei, boy. Tem dois desse... Boy. Boy. Ei, boy. Esse homem saiu com a clava. Tudo, tudo, tudo. Passaram a noite todinha correndo atrás de mim. Como eu não quis, aí vai malhar o pobre coitado. Que pobre coitada? Não. Pobre coitada de mim. Que quis aquela coisa feia. Que eu já... Eu reforço. Eu só fico um top. Fortinho, saradinho. Portanto, uma dica pra vocês. Mulher não gosta de homem bonito. Quem gosta de homem bonito é gay. Mulher gosta mesmo é de dinheiro. É que é. E eu gosto de homem bonito, viu? Vá se preparando pra esse carnaval. Portanto, vocês homens que malham, a galera já deve saber. Tem malha pro carnaval tá malhando pras bichas. Porque só as bichas olham pra... Mook. Tá ligado, né? Mook. Porque cê sabe, né? Bicha gosta de homem alto, forte, galeco, volumoso. Cê entendeu, né? Volumoso. Que quando a gente olha, a gente diz assim, valha. Uma, duas. Entendeu, né? A gente alisa uma perna, duas pernas, a outra. Vale. E aí, eu digo mais. Pera aí que eu não li direito, não. Olha, ainda tem aqueles garanhãozinhos que ficam malhando os amigos. Eu lanço uma aposta com vocês. Eu sou bicha. Todo mundo tá vendo que eu sou bicha, não tá? Mas eu beijo mais mulher que você. Vamos... Não, não. Não, aposta não. Desse que é... É, cacô. Pego mais mulher do que muito mais manja aí, viu? Viu? Que fique bem claro. Viu? As minhas amigas, viu? Cês ficam tudo é com inveja, porque eu entro no banheiro com elas. Mulher. Mulher. Não sei que dá pena. Sabe aqueles machos? Ó. Uou, meu Deus do céu. Os bof, eles passam o ano todinho se preparando pro carnaval. Mas sabe pra quê? Porque na verdade é assim. O bof, aqueles bofinhos embutidos. As bichas embutidas passam o ano todinho. Tipo assim, ó. Ó. O bofinho olhou pra ele. Não, eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou... Aí chegou no carnaval. Aí já não sabe mais, né? Aí inventa de pegar roupa de mulher que quer ser bicha. No outro dia tá com depressão. Porque não pegou um bof. Mas por que que não pegou um bof? Alô. 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 Bicha trabalhada. Vocês querem o quê? É só botar um vestido com as pernas tudo cheias de cabelo no meio da rua. Com os pe... Cheio de cabelo no meio da rua. E tá pensando que vocês vão conseguir alguma coisa, é? Alô, bicha trabalhada toda na purpurina. Na pulseira, entendeu? Ainda tô esperando chegar o carnaval. Pra sair arrasando. Olha, passo o ano todinho com a bicha embutida, retraída no corpo. Aí quando chega o carnaval, agora eu vou soltar a bicha. Agora eu sei a estratégia, viu? Que é pro povo não saber que é de verdade. Viu, mulher fulano, como é gay? Não, mulher. Não. É porque tá no carnaval. Alô, gente. Alô. Atenção. Você já ouviu falar em bicha retraída, embutida? É isso, viu? Você aproveita o carnaval, que é pra ninguém saber que aquilo é de verdade. Mas eu tô ligada, viu? Eu tô na sua. Eu não tô na sua porque você tá na de outro, né? Nozenta. É muita concorrência. Uou, que sujo. É outra coisa que eu detesto em carnaval. A concorrência que sujo. Não basta a racha. Porque a racha, a racha se produz. Não, eu vou abalando. Passo o ano todo em comendo bolo. Comendo sorvete, engordando, sabe? Aí quando chega em dezembro pra janeiro, aí a racha vai tudo pras academias, pensando que vai fazer um milagre. Não porque é pro carnaval. Eu vou pro carnaval, vou abalar. Aí chega em janeiro, aí faz. Fala, mulher, eu preciso malhar. Mulher malhada tu já é. Onde tu passa o todo de pia, ela vai balofa. Pia, ela vai a gorda. Pia, ela vai a imunda. Aí agora você vai, vai malhar. Primeiro, mulher, não é malhar, não é treinar. Eu treino forte. Ó, tá vendo? Tá vendo? Corpinho da Samanta. Eu treino forte, sempre. São 3F, fé e foco no fresco. Aí eu vou, né? Com a racha. Mulher, vamos se pesar de garra, Maria, coitada da balança. Mas eu vou, eu vou. Bora, mulher, vamos se pesar. Aí chega. Quando é naquele, é analógico, é? Quando é na analógica, é do ponteiro. Quando ela sobe, parece um ventador. Chega, chega e faz assim. Na cara de Samanta. Aí quando é digital, cronômetro. É quando eu olho, tá o zembo correndo atrás de mim. Ai, legal. E pra finalizar, gente, esse recado vai pra homem, pra mulher, pra mulher que não sabe ser homem e pra homem que não sabe ser mulher. Pra finalizar, esse recado vai pra todas vocês. Use, viu? Use, use mesmo. Porque senão, ó. Ele chuta quando pega. Ih, é? Deixa eu ver de novo. Ai, mexeu. Peraí, peraí. É o pé, é? Tem não, mulher. Aqui é muita é forma. Aqui é como é alandra.